Então, aqui ó, por que eu considero o altruísmo importante para quem está à frente de um negócio, principalmente o nosso formato de negócio? Porque assim, o nosso produto, aquilo que a gente cria e aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, ele tem que ter uma intenção genuína de servir o outro, de atender algum anseio, alguma necessidade, algum desejo do outro. O nosso tipo de produto, ele não pode ser pensado somente de forma comercial. Ele tem que ter por trás dele essa intenção de servir a pessoa que compra ele em alguma coisa na vida dela. E esse desejo de servir o outro, de entender a necessidade do outro, vai impactar diretamente no resultado do nosso negócio. Ou então, também, o desejo de instruir o outro, claro, que a respeito daquilo que a gente está fazendo. E aqui eu vou trazer meu exemplo, né, que eu trabalho com enxoval de bebê. Então, essa necessidade de me tornar uma especialista dentro do universo da maternidade, para que eu possa orientar as mães neste momento, é, de certa forma, me preocupar com o outro. É claro que isso impacta diretamente nas minhas vendas, porque a pessoa se sente segura. Mas essa busca por eu entender bem o meu produto, por eu entender em que momento ele se encaixa na vida do outro, por eu entender exatamente, por mais simples que seja, tá? Um porta-moedas, ele vai atender a uma necessidade. Ele vai servir para alguma coisa para a pessoa que está comprando. Então, desde os produtos mais básicos, qualquer produto que a gente faça, ele vai chegar na vida da pessoa que vai comprar ele, atendendo ela de alguma forma. E se essa for uma intenção genuína, estou nesse momento falando sobre isso, olha lá. Estamos conectados. Se a nossa intenção for genuína de prestar, né, um serviço e um atendimento, e vender um produto que tem essa intenção de se encaixar na vida do outro, de alguma forma muito positiva, a gente vai ter isso de volta impactado no nosso negócio, de uma forma recíproca. Quando a gente está à frente de um negócio, por que que eu acho que isso é mentalidade de dona, né? Por que que a gente pensa nisso, ou a gente tem esse tipo de atitude instintivamente, sentada na cadeira da dona? Por que sentada na cadeira da funcionária, que nem eu falo, né, quando eu estou lá na parte de execução e de produção, eu estou muito focada nisso, né, na execução, de fato, de um trabalho, na produção, de fato, de uma escala de produtos. Então, ali, eu estou focada em ter o produto pronto, né, e eu não estou preocupada, né, é óbvio que eu vou, na hora que eu estou produzindo, eu estou preocupada com o acabamento e tudo, mas essa preocupação também, ela vem de antes, justamente, desse planejamento da execução do nosso trabalho. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. E aqui, quando fala assim, ó, se doar para o próximo sem esperar nada em troca, eu acho que é o grande segredo das vendas, do meu ponto de vista, daquilo que eu acredito como estratégia de venda, né? Eu tenho um jeito de vender que ele vai, às vezes, até meio contra o que algumas pessoas falam. Hoje, eu vi um anúncio de alguém que ensinava vendas, sabe? E a pessoa dizia assim, me chamou a atenção, porque é uma frase que eu uso, né, a pessoa dizia, ah, eu vou pensar, eu vou ver, né, eu te chamo, e eu respondo assim, qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição. E era justamente essa a frase inicial do anúncio para falar sobre vendas, né? E ela criticando a pessoa no anúncio, dizendo que fazer isso era errado, porque não podia deixar a cliente pensar, porque tinha que contra-argumentar, porque tinha que descobrir qual era o motivo da pessoa querer pensar. E, cara, esse não é o formato de vendas que eu acredito, que eu aplico, que eu uso no meu negócio. Essa venda por insistência, essa venda, sabe? Poxa, que vendedor chato, aquele que tu fala que tu não está querendo. Gurias, eu recebi uma ligação esses dias de uma vendedora de seguros e foi tão difícil desligar aquela ligação, e eu olhava para o Thiago desesperada. Assim, porque eu já tinha dito 500 vezes para a guria, não, 500 vezes não, mas umas 5, com certeza, eu disse que eu não tinha interesse naquilo que ela estava me oferecendo. E a guria vinha de novo e, sabe, criticando, inclusive, a minha decisão de não querer o produto dela. E eu pensei, cara, que argumento... E aí, eu, claro, na hora já comecei a pensar, cara, que argumento de venda é esse? Como é que essa pessoa pensa que vai mudar a minha percepção sobre o produto que ela está oferecendo? Me criticando, sabe? Não é esse tipo de mercado que eu... Não é esse tipo de estratégia que eu uso. Não é esse tipo de venda que eu acredito, né? Então, quando a gente está com o foco em... Que é muito o que eu uso, né? Que qual é a minha estratégia de venda? É justamente entregar para o outro argumentos que façam ele mesmo pensar e ele mesmo decidir se ele quer o meu produto ou não. Meu papel aqui do outro lado é servi-los. É servir as minhas clientes. É mostrar para elas, olha, o meu produto é assim por causa disso, eu pensei nisso por causa da melhor forma de uso, por causa disso e a matéria-prima e não sei o que. É fornecer essas informações durante a construção da minha comunicação de forma altruísta. Eu estou fornecendo essas informações, eu estou me doando para o outro, mas sem aquela pressão de que a pessoa é obrigada a comprar. Não, para aí, tu ainda tem dúvida? Não, para aí, só um pouquinho, deixa eu te explicar mais um pouco, eu acho que tu ainda não entendeu. Não, mas olha que... Não é isso. Essa que aqui diz, se doar primeiro, se doar para o próximo sem esperar nada em troca. Essa insistência é esperando algo em troca. Essa insistência é esperando que a pessoa no final compre, que eu não posso aceitar que a pessoa não vai comprar comigo. Sabe? Que eu não posso respeitar um pouquinho, que seja, é claro que eu tenho que fazer a minha parte, é claro que eu não posso ser assim tão boazinha também. Quem é minha aluna lá da mentoria sabe que existe uma argumentação, existe uma condução de negociação. Mas se eu ficar muito esperando sempre que a pessoa no final tenha que comprar comigo, as coisas começam a ficar assim meio forçadas, né? Essa insistência, ela tem que ser, assim, a gente não vai insistir na venda, que não é o meu, pelo menos eu não, né? Não é a maneira como eu acredito que a venda vai acontecer. Mas ela tem que ser contrabalanceada justamente com esta doação, né? Com esta entrega de informações importantes para a pessoa tomar a decisão. Porque também se eu não passo informações, se eu não educo o meu cliente, se eu não estou lá falando dos porquês dos meus produtos, o meu cliente, ele não tem informações suficientes para tomar a decisão. E aí acontece que eu não vendo. Porque daí eu fico na retaguarda, só esperando o cliente decidir. E, tipo, o cliente não tem nada de concreto para tomar essa decisão. Então, sim, a gente tem que entregar, né, informações relevantes para o cliente. Mas, normalmente, isso não vai acontecer lá na hora da negociação, de fechar a venda. Claro que lá a gente ainda vai pontuar, especificamente, necessidade de cada pessoa. Então, a gente tem, sim, que conduzir a conversa de uma forma que a gente entenda a necessidade daquele cliente. E isso também é altruísmo. Eu vou vender para cada cliente exatamente o que ele precisa. Eu não vou vender a mais só porque eu tenho uma meta para bater. Eu não vou vender para ele uma coisa desnecessária só porque eu tenho meta para bater. Então... Exato. Eu, assim, eu super acredito nesse formato de venda, sabe? Porque... É... É muito chato. É muito chato. Porque, assim, ó, gente, às vezes o preço não cabe no meu bolso. E é um jeito educado que eu tenho de dizer é, ah, eu vou ver com meu marido. Ah, eu vou pensar e depois eu te falo. É um jeito educado da pessoa dizer. Porque ela não vai dizer assim, ó... Aí, né, tem gente que fala e a gente acha grosseiro, né? Não, tá muito caro o teu produto. Às vezes não cabe no bolso da pessoa. A pessoa vai te dizer... Imagina que chatice. A pessoa nunca mais ela vai te procurar nem quando ela tiver condições de comprar. Porque, às vezes, a pessoa não tem condições de comprar naquele momento. Mas ela dá um jeito. Ela fala com a sogra, ela fala com a mãe, ela pede o cartão, ela dá um jeito. Ela fala para as amigas, ela faz o chá de beber e aí cada uma dá uma peça. Quando a pessoa quer, a pessoa dá um jeito. Agora, se a pessoa, naquele momento que falou contigo, o preço soou caro para o bolso dela e tu vai lá e fica na insistência, essa pessoa não volta mais. Então, eu acho que a gente tem que ter um limite da negociação no sentido de eu preciso fazer a minha parte de vendedora, sim, na negociação. Eu preciso conduzir, eu preciso fazer perguntas e eu preciso entender. mas existe um limite para isso, né? Que não é aquela forçação de barra para eu vender o meu produto. Só que se eu acreditando nesse formato de venda que não é pela pressão, eu tenho que fazer do outro lado. Eu tenho que entregar informações antes. Eu tenho que me doar para o meu público no sentido de por que eu faço esse produto desse jeito? Por que meu acabamento é desse jeito? Por que a minha matéria-prima é desse jeito? Por que as minhas estampas são desse jeito? Por que o meu modelo do produto que eu faço é desse jeito? Entregar informações. Isso é uma forma de se doar. Porque se eu estou entregando informações na construção do meu conteúdo, eu não estou falando especificamente com ninguém. A pessoa tem essa liberdade de passear pelo meu perfil e de tomar decisões a respeito da compra do meu produto ou não. Agora, se eu não entrego informações, eu não estou me doando. Eu estou esperando sempre o movimento do outro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Por isso que temos que mostrar o valor do nosso produto sem empurrar a água abaixo. Exatamente aí que entra o altruísmo. É eu ter essa disponibilidade. Eu preciso ter essa disponibilidade de me doar nessa construção. Deixa eu ver. Ah, e aqui essa frase é interessante. Naturalmente ajudar quem está à sua volta sem precisar de incentivos ou recompensas. E não se queixar do serviço prestado. Gente do céu! Não se queixem do trabalho de vocês. Não se queixem das clientes de vocês. Não tirem conclusões sem saber de fato o que está acontecendo do outro lado. A cliente pediu o orçamento e sumiu. Beleza! Talvez ela não soube ali como finalizar uma conversa. Mas isso é normal. Isso pode acontecer com a gente. Não tenham essa postura na rede social de se queixar do cliente, se queixar do serviço. Ah, gente, tem umas trends que rolam aí no Instagram que eu fico apavorada de ver. Ah, achou caro? Faz! Ah, não, vem botar preço no meu trabalho. É óbvio que o cliente não tem que botar preço no meu trabalho. Mas é com uma postura profissional que eu mostro isso pra ele. Sem precisar dizer pra ele não vem colocar preço no meu trabalho. Entende? Sem, sabe, sem se queixar daquilo que eu estou fazendo. Sabe como é que eu educo os clientes a não querer colocar preço no meu trabalho? vendendo pelo preço no meu trabalho? Vendendo pelo preço certo e feliz. Eu estou feliz. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou feliz. Eu estou atendendo todo mundo bem. Tu acha que o cliente que entra em contato comigo que vê que eu estou produzindo, que vê que eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, vai ter coragem de falar do meu preço? Agora, gente, se eu fico me queixando, se eu fico reclamando da profissão que eu escolhi, do tipo de atividade que eu escolhi, eu escolhi. Eu escolhi montar um ateliê e trabalhar em casa. Foi uma escolha que eu fiz. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu escolhi fazer um produto e colocar à venda. Eu vou ter os meus desafios de empreender trabalhando em casa. Foi uma escolha que eu fiz pra minha vida. O cliente, ele não tem nada a ver com isso. Entende? Sabe? As coisas, às vezes, elas passam batidas e passam despercebidas e quando vê, a gente não está se dando por conta, né? E eu acho que o altruísmo tem muito a ver com isso, sabe? O altruísmo, ele não é só... Ele não se aplica só à caridade, por exemplo, né? Ele se aplica também num processo de vendas mais humanizado. E cada vez mais os consumidores, gente, os consumidores, eles estão muito bem informados. E eles... E pela quantidade de pessoas que têm oferecendo produtos muito parecidos, eles têm cada vez mais opção de escolha. Hoje, nós não estamos mais limitados a comprar só das pessoas da nossa cidade que nem era anos atrás. anos atrás, eu queria qualquer coisa, eu tinha que sair de casa e ir até o centro da cidade ou comprar na lojinha do meu bairro. Porque não tinha outra alternativa. Só que hoje não, hoje eu compro de qualquer lugar do país. Então, por que eu vou comprar com alguém que está lá reclamando do trabalho que faz, reclamando dos clientes, reclamando da rotina, reclamando, reclamando... Então, sem isso também.